A Polícia Civil está investigando o homicídio que aconteceu nesta manhã, hoje na cidade de Três Pontas. Segundo a Polícia Militar, a vítima é um homem de 43 anos. Ele teria brigado com, supor, um homem suspeito lá na Praça Central e acabou sendo baleado. Ele morreu e ali no local, o suspeito do crime foi identificado pelos populares que se reuniram ali e falaram, quem fez foi isso. Agora o resgate chegou a ser acionado, mas a vítima já tinha morrido.